Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí nessa manhã de quinta-feira e já quinta-feira pessoal, voando o tempo. Começou ontem a semana e já tá terminando aí, a gente nem percebe, né? O vídeo hoje pessoal, ele vai ter algumas recomendações, principalmente para aqueles jovens aí, que estão com 20 anos, 20 e poucos anos aí, para eles entenderem como que está o mundo hoje, que tipo, eles nasceram em uma geração aí que o negócio tá muito louco, tá pessoal? A loucura tá muito além do que eles podem imaginar e não, eles não têm a experiência que eles imaginam que eles têm, eles não têm, não adianta, eles falam que tem, mas não tem, tá? Antes de começar o vídeo aí, deixa o teu like, comenta, compartilha aquelas coisas que vocês sabem bem que é muito importante, tá? Pessoal, vou comentar hoje sobre esse assunto aí, tá? Esse assunto que muita gente tá falando sobre esse tal do brigadeirão aí que deu um D.O. gigantesco lá para esse cara, né? Que é inacreditável como as coisas são conduzidas, né? E as pessoas, elas não percebem que, ah, Maurício, essas coisas de mundo espiritual não existe, beleza. Tipo, eu vou falar aqui de um caso, para quem não ouviu falar, de um cara que se apaixonou por uma guria muito mais nova que ele e ela envenenou ele com um brigadeirão, entendeu? Um brigadeiro gigante ali, e eu vou explicar esse caso aí, e ela fez isso amando de uma cigana. Não sou eu que tô falando, pessoal, é matéria, elas estão presas já, entendeu? Tipo, como que não tem coisa espiritual nisso aí, cara? As pessoas estão, elas realmente estão achando que tá tudo normal, pessoal. Ah, sempre aconteceu isso. Beleza, as pessoas querem se trilhar nisso aí, beleza, tá? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. Antes eu quero recomendar a todos aí que estão chegando no canal aqui, ou aqueles que estão há um tempão já no meu canal, talvez não conheçam. Eu tenho um outro canal, eu sou bem ativo lá, principalmente com lives, não sei se vocês perceberam. Eu não faço lives aqui por enquanto, mas voltaria a fazer em breve, tá? Eu tô postando vídeos lá bíblicos, tá? E ele, eu faço lives aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá? Tipo, cara, eu fiz, acho que desde que eu comecei com esse canal, acho que sei lá, cara, umas 60 lives, acho. Tipo, tem muita coisa aqui, tá? Tem bastante coisa. E hoje vai ter essa live aqui, o lado oculto da indústria musical, parte 2, tá? Que é importantíssimo, tá? Oito horas da noite, tá, pessoal? Então eu vou deixar marcado aqui no título do vídeo, o nome do canal e na descrição também, tá? É aqui, ó, é esse nome aqui, ó, tá? Mensageiro do Evangelho. Vai tá ali com arroba MZ Mensageiro, que é esse canal aqui, tá? Tem 16.400 inscritos, tá? É menor que esse aqui. Buenas, dito isso, no final do vídeo aqui, eu... Ah, e tem uma coisa importante aqui, ó, porque eu tô indicando o canal. Faço vídeos na rua ali e esse vídeo aqui, ó, é sobre casamento, tá? E eu vou dar uma dica preciosa aqui pra as pessoas se ligarem em tudo que tá acontecendo, tá? Quem quiser assistir o vídeo está lá. Vamos para o vídeo de hoje aqui, então. Matéria da CNN. Ah, resumir pra vocês ali, um cara, esse cara aqui que tá de regata aqui, ó, indo no elevador, é a vítima, foi a vítima, tá? E essa aqui é a moça que deu um golpe nele, tipo, do baú aqui, né? E fez um brigadeirão e tal ali, tá? Que eu já vou explicar pra vocês o que que é isso aí. Em áudio, empresário envenenado, brigadeirão, relatou que suspeita, cara, pressionava para casar. Mas eu tô pensando assim, cara, tem um monte de gente que quer casar hoje, aí, né? Mas tipo, os caras se atiram, cara, um mês, um mês, o cara já cai num golpe desses aqui, cara, um cara experiente. Aí eu falo assim, o cara experiente, o cara vivido já, o cara cai num golpe desses aí, aí tipo, os caras falam que não tem nada a ver com o mundo espiritual, né? Beleza. as imagens ali, ó, ele já tá meio, meio mal ali, né? Que brigadeirão, coisa e tal, né? Aqui a moça ali, bem, bem com cara de certinha ela ali, né? Bem, a moça correta, vocês vão ver aí, né? Vocês vão ver, tá? Enfim, né? Aqui, né? Todos os vídeos e tal, olha só a carinha dela ali, ó. Os olhos bem escuros, né? Que tipo, caracteriza muitas coisas ali, né? Enfim, tá? Enfim. Em mensagens de áudio enviadas menos de um mês antes de morrer, o empresário Luiz Marcelo Ormond, de 44 anos, relatou uma amiga que era pressionado pela namorada, a psicóloga, psicóloga, Júlia Andrade Catermol Pimenta, 29 anos, para que eles se casassem logo que o cara, ele, né? Júlia é considerada pela polícia como a principal suspeita de ter, na verdade, ela já confessou e coisa e tal, tá? Ormond foi encontrado nessa situação aqui no dia 20 de maio no apartamento, onde ele morava, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse negócio aqui que vocês estão lendo, eu acho que vocês conseguem ler aí, né? Tá grifado em azul aí. Estava em estado avançado de, aqui, né? Tá até uma... Esse estado aqui que vocês estão vendo, que leva a polícia a acreditar que ele tenha sido isso aqui, ó, pelo menos três dias antes. Enfim, né? A mulher estava pressionando ele, tá até o áudio aqui, mas acho que vamos precisar mostrar, né? Fazer isso com a família aí, né? Outra coisa aqui, ó. Suspeita de assassinar o empresário teria feito outro brigadeirão sem veneno para enganar a vítima, tá? Júlia Andrade Catermol Pimenta é principal suspeita de assassinar, já é, confesso, essa matéria aqui é de anteontem, né? Se não me engano. E que é considerada foragida até o momento, no caso, né? E aí, olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui, eu vou diminuir aqui, ó. Vou dar uma diminuída aqui, ó. Vocês vão dar uma olhada aqui. Atenção, atenção aí, os mais jovens, os rapazes aí, os garotos, os guris aí, ó. Dá uma olhada nesse rostinho aí, ó. Tu vai olhar pra isso aí, em qualquer um dos lugares aí, cara, sei lá, Instagram, TikTok, sei lá, cara, Tinder, Badulo, sei lá, cara, qualquer um desses sites aí, esses que as pessoas ficam se oferecendo umas pras outras aí, tá? E o cara vai olhar essa guria com esse olhar ingênuo aqui, quem poderia dizer que ela envenenou o próprio namorado, tirou muito dinheiro dele, olha bem esse rostinho aí, pessoal, porque ela já tá encarcerada, tá? Ela tirou todo o dinheiro do cara, ela tirou um bom dinheiro do cara, roubou todas as coisas do apartamento dele, TV, tipo, um monte de coisa, tá? E fez isso com o cara, né? Tipo, o cara botou isso dentro da casa dele, essa pessoa que não tem nem brilho no olho, e ela fez isso na crueldade, cara. Fiz isso na crueldade, e tipo, sem o menor amor à pessoa, nada, zero, zero. Fez porque queria dar um golpe no cara. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, o grande problema, cara, é que não é um caso isolado isso aí. Meu, assim, ó, essa geração, pessoal, eu não tô brincando aí, ó, essa geração, assim, sem sombra de dúvidas, é pior de toda a história. Atenção, pais aí que tem filhos de 20 anos, 20 e poucos anos aí, alerta ligado. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela aí, ó, faz um estrago na vida do teu filho. Tá? Eu não tô exagerando. Se fez com um cara de 40 e poucos anos, imagina com um guri de 20 e poucos. Cara, a gurizada de hoje pensa que sabe de todas as coisas, pensa que é experiente, que não sei o quê. Sabe de porcaria nenhuma, cara. Olha isso aí, uma mulher de 29 anos fez esse estrago na vida desse cara, acabou. Pô, o cara não tá mais entre nós, né, quando os bombeiros invadiram lá o apartamento dele, ele já tava em um estado avançado ali, vocês já viram ali, né, e, enfim, né, vou dar uma lida na matéria aqui, porque é revoltante, né, tu olha esse rostinho aqui, tu vê, é uma moça sincera, uma moça amorosa, né, mesmo perfil de muitas hoje, né, coisa. A trama envolvendo a morte do empresário Luiz Marcelo Ormondi, assassinado nesse apartamento no Engenho Novo, ainda apresenta mistérios a serem desvendados pela polícia. Júlia Andrade Catermol Pimenta, principal, na verdade foi ela já, né, segundo as investigações, não apenas arquitetou o crime, como também seduziu e enganou a vítima pouco antes de tê-lo envelenado com 50 comprimidos de analgésico. Meu pai amado, meu, 50. Suyane, olha só isso aqui, ó, isso aqui agora começa a ficar interessante a história. O pessoal fala que não tá, não tem nada nesse negócio de mundo espiritual, mano, isso não existe. tá, beleza. Suyane Brechac, que se apresenta como cigana e conselheira espiritual, ela tá falando aqui, ó, conselheira espiritual, apontada como cúmplice de Júlia no crime, contou à polícia que ela não, que ela por não suportar mais Luiz Marcelo, confessou durante uma ligação ter feito dois brigadeirões, um com os comprimidos que deu à vítima e o outro, sem o remédio, comeu para disfarçar. A cigana está presa desde quarta-feira. E olha só isso aqui, ó, ele era bondoso e sozinho, virou a vítima perfeita. Pessoal, pessoal, o parente dele ali, né, falou, o parente do tal do Marcelo ainda, tá, 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 tá aqui ela indo pra academia, tá, ela indo pra academia com o corpo lá no apartamento, tá, olha só isso aqui, pessoal, Sayane, é Suyane, acho que é, disse ainda que sua fonte de renda era composta, essa aqui é a cigana, tá, sua fonte de renda era composta basicamente pelos pagamentos de Júlia, por consultas e trabalhos espirituais, charlatanice, né, além de rendimentos de suas redes sociais. De acordo com Suyane, ao longo do tempo, Júlia teria acumulado uma dívida com ela na casa de 600 mil reais por trabalhos de limpeza espiritual, e que esse valor vinha sendo pago em parcelas mensais de 5 mil reais por meio de depósitos bancários há cerca de 5 anos. Pessoal, imagina 5 anos seguidos, tô pagando 5 mil reais todos os meses para um trabalho de limpeza espiritual. Cara, perguntada por policiais se sabia de onde vinha o dinheiro de Júlia, ela afirmou que seria de programas, aqui ó, que vocês estão vendo, não sei o que eu tô inventando, tá, pessoal, tá na tela aí, ó, por programas que ela fazia, programações ela fazia com rapazes, sabe, que realizava e da pensão que recebia do pai. Cara, que geraçãozinha de merda, cara, meu pai amado. A mulher disse ainda que suas redes sociais rendiam por volta de 3 mil reais por mês. Oi, YouTube, poxa, sacanagem, né, cara, uma vigarista disso aqui, né, putz. Dependendo do número de visualizações, Suyane declarou ainda ser proprietária de alguns imóveis e dois automóveis. Uma vigarista, né? A família do empresário foi surpreendida ao ver o estado em que as companheiras, Júlia Andrade, de 29 anos, deixou o local. Segundo a polícia, a mulher foi embora da residência em que o casal vivia um dia antes do corpo da vítima ser encontrado. A justiça decretou a prisão dela pelo homicídio. O primo de Luiz, na verdade Luiz, né, contou ao Globo que Júlia deixou o apartamento levando joias, uma televisão, dois notebooks, celular, uma arma legalizada e dinheiro depositados por Luiz Marcelo, ah, é Luiz Marcelo, em uma conta conjunta que a mulher o convenceu a abrir. Cara, o cara abriu uma conta conjunta com uma mulher que ele conheceu há um mês. Vocês viram o poder que tá assim, pessoal? Viu? Além disso, a suspeita também tentou vender o carro da vítima por 75 mil reais e ainda de acordo com amigos e parentes, obrigou, obrigou aqui, ó, o empresário a fazer um depósito de 2.600 para um suposto agiota. Ele era apaixonado por ela, estava feliz com o relacionamento, por isso fazia tudo o que ela queria sem questionar, afirmou o primo. Vizinho de Luiz, né, o morto aí, disseram que Júlia, apesar de discreta, não gostava que o empresário recebesse amigos no apartamento. Desde que passou a morar com ele, há pouco mais de um mês, evitou tirar fotos ao lado da vítima ou ser vista com ele em público. De acordo com os investigadores, a atitude de Júlia demonstra que ela já vinha planejando a morte do companheiro. O corpo do empresário Luiz Marcelo Ormond, quando encontrado pelo síndico do prédio no dia 20, estava, presta atenção, estava enrolado em lençóis, sentado no sofá da sala, próximo da janela. Isso aí é aquela guriazinha pequenininha ali que fez. Você consegue entender? O ventilador de teto da sala estava ligado e um segundo ventilador foi posicionado por Júlia ao lado do corpo para inibir o mau cheiro, o que segundo vizinhos não adiantou já que o odor atraiu urubus para a janela. No chão do apartamento ainda é possível ver marcas desse líquido aqui que vocês estão vendo, né? Que de acordo com o primo da vítima, a polícia acredita ser de um negócio aqui causada pela alta quantidade de morfina que Luiz Marcelo teria ingerido. Olha só a carinha aqui. Aí tu olha isso aqui e tu pensa assim, confia. confia, isso aqui ó, tu deixa entrar na tua casa, meu, faz o estrago, cara. Isso aqui tu deixa entrar na tua casa, acabou, cara. Pessoal que tem filhos jovens, cuidado pessoal, muito cuidado porque o diabo anda solta. Eu sei que as pessoas vão rir, eu não tô nem aí pessoal. O pessoal fala, ai, que diabo, não sei o que. Confia, confia aqui ó. Olha só esse olharzinho aqui. No quarto do empresário, objetos foram jogados em cima da cama e o guarda-roupa revirado. A família disse ao Globo que pretende doar os móveis a uma igreja. No entanto, ainda não sabe o que pretendem fazer com o apartamento. Os vizinhos do apartamento ao lado, que preferem não se identificar, disseram que, de sábado para domingo, ouviram barulho de alguém gemendo de dor. Pensei que fosse barulho de computador. Marcelo era tranquilo como vizinho, ele gostava de brincar com os cachorros e meus gatos. Senti um cheiro muito forte, pensei que fosse um rato morto ou lixo acumulado na lixeira. Meu marido começou a sentir o cheiro no sábado. Tomei um susto quando os bombeiros chegaram e disseram que o cheiro era de esse negócio aqui, né? A gente não via a movimentação da Júlia. Meu marido a viu uma única vez. Eles eram pessoas reservadas. Ela não deixava a Marcelo receber visitas. Não imaginava que um crime tão cruel havia acontecido do lado da minha casa. Que era ele quando era mais jovem, né? Era um cara que parecia ser bem apessoado quando era mais jovem ali, né? Um cara bem resolvido na vida, né? Uma presa fácil, como ela mesmo disse ali, né? E aqui que me chamou a atenção, pessoal, pra gente indo já pra parte final do vídeo. Aqui, ó. A mãe, suspeita de matar namorado envenenado, disse que fez uma besteira amando de cigana. A mãe declarou a polícia acreditar que a filha de fato temia os poderes mágicos de Suyane. Olha o nome da criatura ainda, né, cara? Carla Catermol, mãe de Júlia e blá blá blá, né? Falou a mesma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Nessa quarta-feira, a mãe dela foi à delegacia com objetos pessoais pra filha com pasta e escova de dente. Júlia passou a madrugada na polícia lá após se entregar e aguardava transferência para o sistema penitenciário. Aqui a mãe dela, né? A mãe ainda tem que passar por esse vexame, né? Cara, é, assim, é bizarro, assim. Lá a Júlia disse que estava sob forte ameaça, aqui, ó. Olha o perigo das seitas, aqui, ó. Sob forte ameaça de Suyane há muito tempo. E que fez a besteira obrigada pela cigana. Tá aqui, ó. Não sei o que tô inventando aqui, ó. Obrigada. Ela tá falando aqui, ó. Isso aqui é matéria, pessoal. É da Globo. Não vou dizer que é fake news, aqui. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Todas as matérias da Globo, aqui. E uma da CNE. A psicóloga teria confessado a mãe acreditar que Suyane iria fazer esse negócio aqui, ó. Dela, né? Por meio de feitiçarias. Não sei o que tô falando, pessoal, tá? É ela mesma que falou ali, ó. Ó, aí tu olha isso aqui, ó. Essa do fundo aqui é a moça que já tá na cadeia lá, né? Que era a namorada do cara ali. E essa da frente é a cigana aqui, ó. E tu olha os olhos aqui. Cara, não tem como negar, pessoal. Os olhos sem brilho algum. Ainda vem cara me dizer, ainda que isso aqui se arrepende, cara. Meu, olha isso aqui, cara. Sério. As duas estão encarceradas, cara. As duas encarceradas. É inacreditável, cara. Inacreditável. E ela fala aqui, ó. Que ela pediu dinheiro pro padrasto dela. Pediu dinheiro pro padrasto aqui pra pagar parte da dívida. Meu, é um negócio, assim, ó. Bizarro. Que se eu for falar pra vocês tudo, cara. É assim, ó. É inacreditável. Tá inacreditável. Ela indo pra cadeia ali já, tá? É inacreditável o nível que tá as coisas aqui, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero recomendar a todos vocês aqui. Se inscrevam nesse canal aqui também, pessoal. Eu quero que todos vão pra esse canal agora lá, tá? Esse Maurício Zimmerman, mensageiro do Evangelho, que é o meu outro canal. Vou deixar aqui marcado no título do vídeo. Quando tu vai ver o título do vídeo agora aqui, ó. Vai ter arroba MZ mensageiro. Tu vai clicar ali, tu vai ser direcionado pra esse canal. Se inscrevam aqui, pessoal. Porque aqui nesse canal que eu tô fazendo o vídeo agora, as visualizações são muito maiores, né? E lá é um canal que eu já comecei a fazer em quase quatro meses, né? Era o canal da minha esposa. E aí eu faço lives lá. Mas é mais Bíblia. Mais direcionado à Bíblia. Hoje, excepcionalmente, eu vou fazer essa live falando sobre música, tá? Que é a parte dois. Mas assistam esse vídeo aqui. O que é um casamento de verdade, tá? E hoje à noite aqui, ó. Essa live aqui, tá? Olha só o Bono, Bono Vox aqui, tá? O Lado Oculto da Indústria Musical, parte dois. Se inscrevam aqui. Vai estar na descrição do vídeo também. É importantíssimo que vocês se inscrevam, tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado e tenham acrescentado aí. Aqueles que quiserem participar da nossa comunidade fechada. Tem mais um negócio aí. Da nossa comunidade fechada. Me chama no WhatsApp aqui, cara. Tem o meu WhatsApp pessoal. Me chama no WhatsApp e fala. Quero participar da comunidade fechada. Ali eu falo, assim, ó. Abertamente muito assunto que muita gente que tá aqui nem conhece, nunca ouviu falar, tá? Eu falo que aqui nesse canal no YouTube eu só posso falar mais um pouquinho abertamente porque é desmonetizado esse canal. Acho que vocês perceberam, né? E o meu outro canal aqui, ele é monetizado, tá? E aí eu falo só da Bíblia. Mas se tu quiser conhecer, é uma plataforma particular que eu tenho, tá? Que vocês me chamem no WhatsApp pra dúvidas ali que eu respondo vocês hoje mesmo, tá? Esse foi o vídeo de hoje até às 8 horas da noite na nossa live lá no outro canal. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos.